Bom dia meus amores, olhou aqui de novo, hoje nós vamos fazer maminha recheada, tá bom? Então vou passar os ingredientes. Aí aqui temos uma maminha, 1,100 kg de maminha, temos queijo mussarela, 150 gramas de queijo mussarela e presunto, 150 gramas de presunto, temos alho poró, pimenta do reino e sal a gosto. Alho poró você coloca o tanto que você quiser, viu? Mas aqui tem 50 gramas. Aí aqui vamos abrir nossa maminha para poder rechear, porque vamos rechear com queijo, presunto e o alho poró. Tá bom? Aí eu vou abrir ela aqui no meio, essa posição da câmera não tá dando pra ver aqui, mas aí eu vou cortando, a ponta é bem fininha, viu? Não vai dar pra mostrar desse lado aqui, deixa eu mostrar, vai dar pra mostrar desse lado. Viu? Aí eu vou pegar e vou abrir aqui, ó. Vou abrir e vou abrir ela toda e depois eu volto. Aí aqui, gente, já abri, olha só. Já abri a maminha, tá uma sacolinha já, ó. Aí agora eu vou misturar o nosso recheio. Vou colocar aqui o queijo. O presunto. E vou colocar o alho poró. E vou colocar também um pouquinho de orégano a gosto, viu, gente? Aí eu vou misturar bem. Não há necessidade de colocar sal, olha só, viu? Vou dar uma pausinha aqui, rapidinho. Aí aqui eu vou rechear, né? Vou rechear a nossa maminha, né? E até o final mesmo. Recheio. Porque ela tá aberta até aqui, gente, na ponta aí tem que colocar o recheio bem. Você pode rechear com beijo, calabresa, farofa, tá bom? Você pode rechear com o que você quiser. Você pode colocar também couve. O couve também fica gostoso. Eu não vou colocar couve, por isso que eu tô usando o alho poró. Porque eu não comprei couve. Pronto, aí agora eu vou, vamos, eu vou fechar aqui. Aí eu vou fechar com um espeto de churrasco, viu, gente? Vou pegar aqui. Vou costurar ele com um espeto de churrasco. Assim. E pronto. Só que eu vou puxar assim, que eu quero ela bem retinha, bonitinha mesmo. Pra não ficar encolhido. Assim, né? Ficou perfeito. Não dá mais pra colocar aqui nada. Pronto. Agora eu vou cortar a ponta e vamos dar uma seladinha. Aí aqui nossa frigideira já tá quente. E aqui temos quatro colheres de azeite. Vamos colocar o azeite aqui, né? E vamos, pra colocar pra selar, né, meus amores? Então, deixa eu dar mais uma esquentadinha. Aí aqui vamos pegar e selar. Colocar pra selar nessa manhã. Vamos selar um pouquinho de minuto, virando de um lado pro outro, tá bom? Aí vamos fazer isso 15 minutos, sempre virando. Aí vamos selar a maninha um pouquinho de minuto, virando de um lado pro outro, tá bom? Não sei mais. Aí já selei de um lado, agora eu tô pelando do outro, mas eu já vou dar mais uma viradinha de cada lado, tá bom? Aí olha só, meus amores. Aí agora eu vou colocar 315 ml de alho, tá bom? Pronto, aí eu vou colocar esses 350 ml de água e vou deixar dar uma cozidinha por 20 minutos, tá bom? Aqui nessa própria frigideira. Até mais. Aí aqui vamos colocar a pimenta do reino, né, vamos colocar a pimenta do reino e vamos colocar o sal. Sal a gosto, né, gente? Aí quando tiver assado, quando der mais uma cozidinha, aí se não tiver pego o temperinho ou o sabor do sal, aí eu acrescento no molho. Mas creio que vai ficar bom de sal. Mas aí você põe sal ao seu gosto, tá bom? Olha, meus amores, nós vamos colocar dois dentes de alho picado, que hoje a Maria tá passando os ingredientes por parcela, né? Vocês já observaram isso. Aí agora eu vou deixar aqui e vou dar mais uma viradinha aqui nele e quando ficar aqui os 25 minutinhos, aí eu vou levar ao forno, tá bom? Vou colocar mais um pouco de água e até mais. Agora, meus amores, vamos pegar daqui da frigideira que já cozinhou, vamos colocar aqui na assadeira, né? E vamos regar com azeite por cima e colocar no forno. Aí eu vou regar com azeite por cima e de vez em quando pegando o molho e colocando por cima pra não ressecar, viu? Regando com o próprio molho que foi cozido, tá bom? Aí enquanto nossa carne assalir, eu vamos para o molho, para os ingredientes do molho. Aí aqui temos uma cebola média picada, temos pimenta do reino, dois dentes de alho e 80 ml de vinho. Aí uma colher de margarina. Aí aqui na frigideira vamos colocar uma colher de margarina. E uma colher de sobremesa de maizena, viu gente? Agora aqui vamos colocar a cebola. Vou deixar dourar igual que já. Aí agora vamos colocar o alho. E deixar dar mais uma douradinha. Aí agora já está bem, já está tudo douradinho. Agora vamos colocar o molho da carne que a gente torneu, né? Vamos colocar o vinho. A pimenta. E agora eu vou desmanchar a maizena num pouquinho de água para a gente poder engrossar. E eu vou colocar uma pitada de sal porque está quase sem sal também. Aí agora vamos colocar a nossa maizena e mexer. Só para dar uma engrossadinha, né? E vamos colocar a nossa salsinha picada. Aí vou deixar ferver por mais um minutinho e desligo. Aí já desliguei aqui, nosso molho já está pronto, viu? Aí eu reservei aqui e estou esquentando aqui uma folha de azeite aqui para me colocar metade aqui, ó. Metade do óleo poró. Eu peguei e cortei no meio. Aí agora aqui eu tenho meio alho poró e vou colocar aqui para dar uma refogadinha, para colocar por cima do nosso, da nossa maminha, viu? Aí eu vou dourar bem. E agora eu vou tirar a maminha do forno. E vou cortar. Pronto, nosso alho poró está pronto, olha só. E agora eu vou reservar e vou tirar a nossa maminha do forno, viu? Olha só, pessoal, minha maminha já está assada. Agora eu vou pegar e cortar ela fininha, tá bom? Colocar no recipiente. Olha só como ficou o recheio por dentro, viu, gente? Ficou bonito, né? E mais gostoso está ainda, viu? Olha só, gente. Eu cortei. Olha só que bonito que está. Está muito gostoso. Agora eu vou colocar dentro do recipiente, tá bom? Até mais. Olha só, gente. Ficava mais bonito num prato branco, né? Mas como eu não tenho um prato branco, vai nesse daqui. Agora eu vou colocar o molho por cima, né? Vamos colocar o nosso molhinho por cima da nossa carne aqui. Aqui, olha só. Vamos colocar aqui. Olha só, gente. Imagina o meu sofrimento comendo isso daqui, né? Agora eu vou mandar beijinho para algumas pessoas que eu anotei o nome, tá bom? Então, meus amores, chegando mais no final de uma receita. Agora eu vou mandar beijinho para algumas pessoas que eu anotei aqui o nome. Claudio Honô, Claudio Honô Souza, Ana Souza.